A Prefeitura de Goiânia está fazendo um trabalho de conscientização junto aos motociclistas e o objetivo é evitar o deslocamento durante as chuvas por conta das fortes enxurradas. Estamos no cruzamento da Avenida Feira de Santana com a Avenida Pirapitinga, no setor Parque Amazônia. A placa sinaliza que este é um ponto de alagamento e, consequentemente, oferece risco. Devido a corrente ser muito forte, aí se arriscar é perigoso. Pega uma boca de lobo aberta, né? Pega a boca de lobo aberta e acabou. A enxurrada arrasta a moto, acabou. Perde a vida por coisa de 15 minutos. Por isso, a Defesa Civil está promovendo várias blitz em educativas pela cidade. O objetivo é conscientizar, em especial motociclistas, sobre os perigos de se fazer uma travessia quando a enxurrada está forte. É recorrente, devido a enxurrada ser muito forte nesses pontos de alagamento, essas baixadas. Os motociclistas, principalmente, arriscarem a tentar passar por esses pontos e correndo, assim, um grande risco até pela própria vida. Segundo a Defesa Civil, em toda a cidade existem 99 pontos de alagamento que estão sob constante monitoramento do órgão. Principalmente entre os meses de outubro e abril, quando as chuvas estão com mais intensidade. E quando o assunto é drenagem urbana, muita gente já sabe e tem acompanhado. Basta cair uma gota do céu que Goiânia fica assim, com fortes enxurradas nas ruas. Inclusive, a meteorologia tem feito alertas para chuvas intensas nos próximos dias, o que requer a atenção redobrada dos condutores e pilotos. Tem que ter bastante atenção, né? Atenção não enfrentar a chuva, né? Que às vezes, por exemplo, aqui é um ponto alagado. Se estiver chovendo aqui, estiver cheio, não passar. Procurar, como ele falou, uma via alternativa, né? E não procurar passar, que é perigoso. A Blitz Educativa é feita em parceria com o Batalhão de Trânsito da Guarda Civil Metropolitana. E tem sido uma importante ação preventiva para salvar vidas. Hoje em dia, muita gente morre, né? Por conta dessas... Então, é muito importante isso. Parabéns. A cada abordagem, também é entregue um panfleto com orientações e o telefone de emergência. Quanto mais gente informada, menores serão os problemas durante as chuvas. A conscientização, ela é um meio muito importante para as pessoas estarem tomando par da gravidade que é estar enfrentando esses pontos, essas enxurradas na época de chuva. Está de parabéns, viu? Porque precisa ser conscientização. Porque, muitas vezes, a gente espera. A gente que está no dia a dia, a gente é consciente e ainda espera. A gente sabe que, do mesmo jeito que a intensidade da água vem, rapidamente ela escoa, né?